Até quando? Até quando iremos resistir? Até quando iremos lutar contra o sistema? E esse sistema que oprime não é de hoje. Os povos indígenas estão aí há mais de 1.500 anos lutando a sobreviver. Um sistema corrupto, um sistema genocida, um sistema que oprime cada vez mais. E digo assim para vocês, para cada uma de vocês que estão nos ouvindo, até quando nós iremos lutar? Até quando nós iremos resistir? Um dia eu já fui semente, hoje eu sou raiz. São 48 anos vivendo e vendo esse sistema que oprime. E digo a vocês assim, essa nomenclatura que usaram, indígena de contexto urbano. Os indígenas nunca foram urbanos. O sistema foi que chegou e fez os nossos territórios virarem urbanos. Antropologia nos traz uma visão, lendo alguns antigos, e vejo isso bem presente também, a própria discriminação com os povos indígenas. É difícil? É muito difícil. Você ser indígena, além de ser indígena, você é mulher. Você constantemente ter que mostrar à sociedade que você é capaz. Você ter que ir para dentro de uma universidade para ter um canudo para mostrar a sua capacidade. E que muitos de nós, indígenas, eu vejo que nós não precisamos. Porque nós temos esse conhecimento. Esse conhecimento da nossa ancestralidade. Esse conhecimento da vivência com a nossa própria terra-mãe. Que a cada dia ela é fragilizada. A cada dia ela sofre vários impactos. E a maioria, ou todos os impactos, foram causados pelo homem, pelos seres humanos, pela sua ganância. E aí eu digo a vocês, como que nós estamos nos cuidando? Nós mulheres, brancas, negras, indígenas, quem vai cuidar de nós? Quem está cuidando de nós? E aí, porque nós estamos nos cuidando?